Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Vem, vem, passa Calma Chegue Calma Calma Vai, vai 2, vou te morrer Concentração, moda Não para, não para 10, 7, 7, 7, 7. Passando com o olho. Vem, Meks, vai facinho, vai facinho. Vai, Meks, vai, Meks! Chão! 7, 8, vamos lá, vamos lá. 7, 9, 10, 11, 11. 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19. Viviane, volta lá com o pé aberto. Abaixa o vento midi. Vai lá. Vamos, vamos. Amém. Amém. Vivi, faz aqui, ó. Bota aqui. Vem. Vem. Basta o joelho. Boa. Quatro, cinco, 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 seis, oito, seis, oito, 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 oito. Vai, vamo. Nove. Mais uma. Boa hora. Volte mais, não vai acabar, Leite, não vai acabar. Emporre, vamo, três. Lade de cabeça, vamo, vamo. Você entra no trecho, vamo, entra no trecho. Vamo, dois, vamo. Puxou. Vai, vamos, vamos Vamos, vamos Não chega de pé pra trás Vai, primeiro, três, três, dois, dois Falta o calmo todo Vamos, estira Vai, faz Me ajuda, eu vou lá de você, sai com a mãozinha Vamos, dois, vamos lá Três, na coxa, no ar, quatro, você Cinco, pelo menos oito, hein Seis, vai Mais uma Na perna, na perna, na perna, na perna Boa, garota, vai, vai Nove, vai, desculpa, show, hein Vem o Ana Já está gravando, deixa eu rolar Vai, vai, um, sete, três, dois, vamos acelerar Um, dois, três, dois Três, dois, três, quatro, eu quero Vem o Norman Oito, dois, três, quatro, um, cinco, ele Vai, dois, quinze, três, 과agem いてiro vários 4 7 4 4 vamos vamos morreu morreu não abre seja Devagar, três, seis e morre, seis e morre, quatro, devagar, cinco, peça direita, peça direita na costa dos colchões, treinado assim. Vai, Mendes!